E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Clash Royale. O vídeo de hoje é massa, mais uma vez vou estar abrindo baú mágico junto com vocês e batalhando ao vivo. Galera, a Supercell tá muito camarada comigo, só tá faltando agora ela me fornecer um baúzinho muito mágico. Porra, aí seria top demais, porra, nem sei o que falar galera, se vier esse baú pra mim. Mas vamos junto aí galera, começar abrindo os baú aí e depois eu vou fazer uma batalha ao vivo com vocês aí. O deck que eu tô utilizando, então vamos lá, vamos abrir esse baúzinho aqui ó, baú grátis aqui. Vamos ver se vem carta Pica galera, pode ter certeza que eu vou comemorar. É, até agora, é, não veio nada não, vamos ver. 41 de ouro, quebra-muro, bombardeiro né galera. 4 goblins lanceiro, tem que upar ele ainda, vamos aqui nesse baúzinho de prata aqui ó. 32 de ouro, esqueletinho aí ó. Cabana dos bárbaros, então vamos nesse outro aqui fraquinho, vamos ver. Olha isso ó, bombardeiro. Caveirinha, tá vindo esses esqueletinhos aí, é, vamos agora aqui nesse de ouro aqui galera. Olha isso, top demais. Bombardeiro, tá perseguindo, canhão. Vamos ver aqui, foguete. Vamos lá. Então galera, cruza os dedos aí. Vamos todo mundo com a energia positiva aí, pra torcer por esse baúzinho top aqui. Vamos lá então. Olha isso, abriu, 7, vem 7 paradinhas dentro dele ó. 367 de ouro, show. Corredor. O meu tá no nível 2 galera, repara não que eu não jogo corredor, é muito difícil. Vamos lá. Torre de bomba. Pô, supercel, metrola não hein. Olha isso ó, mosqueteira, veio 3. Cabana dos goblins. Veio 46 esqueletinhos, agora vamos ver hein galera. Porra, veio P.E.K.K.A. Show galera. Olha isso. Top demais cara, muito top mesmo. Veio duas cartinhas aí. Então, muito. Mas vamos ver meu deck aqui, o deck que eu tô utilizando. Vamos ver aqui ó. Dá pra jogar a P.E.K.K.A. ali pro nível 2. Mas será que eu jogo ela no lugar do... Do gigante ali? Vamos jogar a P.E.K.K.A. aqui. Vamos upar ela aqui. E vamos utilizar a P.E.K.K.A. aqui. Se não der muito certo, eu vou fazer outra batalhazinha aí. Então vamos lá ó. P.E.K.A. nível 2. Vamos usar ela. Vamos jogar aqui no lugar do gigante. Aumentou um pouquinho o deck. O deck ficou pesado. Tô no clã aqui do torneio né, que eu fiz. Vou tá trazendo pra vocês aí. No sábado, o grande vencedor. Que o torneio foi épico. Foi muito top galera. Então vamos lá. Vamos pra batalha. Sem enrolação. E então, pegamos um camarada aí. Com nível acima do nosso. Espero que não esteja aquelas cartas pelonas né galera. Vamos lá, agradecer. Bom jogo. Botar a carinha aqui. Então vamos lá. Vamos jogar logo a P.E.K.K.A. aqui. Que ele veio logo aquela mosqueteira lá. Vamos ver. O que que acontece ali. Ih rapaz. O puto já veio com aquele gigante esqueleto. Vou jogar ali. Pra ver qual é. Porra. Tem que pegar logo aquela. Valkyria. Show. Joguei a Valkyria na meiuca ali. Vai ajudar ó. Ih rapaz. A P.E.K.K.A. Porra. A P.E.K.K.A. foi pra bomba rapaz. Que que é isso. Vamos esperar encher aqui. Então vamos jogar o. A Horda de Serra. Vamos ver o que que acontece galera. Show. Ajudou. Porra. A P.E.K.K.A. tem que chegar lá. Puta que o pariu aí. Destruiu. Vou jogar lá. Vou ficar sem ele encher galera. Mas vou. Vou jogar logo a mosqueteira ali. Ela tem que focar na torre. Foco. Porra. Mas não focou na torre mano. Pô. Deu ruim. Tá bom. Mas eu vou jogar aqui ó. Chamar eles ali pro canto ali. Pra dar uma ajuda. A mosqueteira do cara focou na minha torre. Dei mole. Ela tem que jogar em cima dela. Mas vamos que vamos. Batalha tá boa. Batalha tá épica. Jogar a torre aqui ó. Pra cá. Pra chamar o gigante dele pra lá. Minha valquíria. Vai lotar o elixir ali. Eu vou jogá-lo ali na meiuca ali ó. E vai ajudar. Vamos ver se ela pega o corredor dele. Toma. O corredor tem que ir lá pra torre da esquerda. Show. Vamos lá. Porra. Não vejo a hora desse elixir encher aí cara. Pra eu poder. Tá jogando minha peca cara. Que porra. Vai lá caveirinha. Antes deles chegarem lá. Show ó. Esperar encher aqui. Jogar a peca lá. Vamos ver. O foda é que a peca fica ali na. Fica presa ali naquele aí. Então vamos lá. Caraca. Porra. Coupade. Sabia que ele jogasse as flechas aqui. Ia quebrar meu. Então vou jogar a valquíria ali ó. Porra. Ele jogou o corredor. Vou jogar o cúpulo. Na defesa aqui. Vamos que vamos. Isso galera. Vamos jogar a bruxa aqui. Não vou com a valquíria não. Não vou com a peca agora não. Vamos jogar a bruxa aqui. Vamos jogar. Porra. Tem que defender a torre de bomba ali cara. Aquela casinha ali tá foda. Vamos jogar a torre de bomba aqui ó. Valquíria. Ver se a valquíria pega. A bruxa do camarada é nível 3 cara. A bruxa forte pra caraca. Olha. Jogou o gigante esqueleto lá ó. Vou jogar minha peca ali. Vou jogar a flecha pra destruir aquelas hordas de servo ali. Mas ela conseguiu destruir a minha. Ih rapaz. Ele jogou o... Pronto. Vou jogar minha horda de servo. Tomara que a bruxa foque no... Na minha peca. Ainda mais focou no meu servo. Aí destruiu ela dando em área né galera. Aí ficou um pouquinho difícil. É cupado. Agora o cara jogou o corredor aqui. Puta que pariu. Caralho tubarão. Deu mole hein porra. Aí. Porra cupado. Esse filhado da puta. Fica mandando essas carinha aí porra. Dá uma raiva fodida malandante. Foda. Vamos de novo. Vou tirar essa porra dessa peca aqui. Que porra. Meu deck ficou pesado aqui. Eu vou jogar o gigante aqui no lugar dela. E vamos que vamos. Na arena 4 aqui galera. Tá vindo um... Aí. A supercell porra cupado. Eu não sei não cara. A supercell. Olha aí só. Level 7 de novo. Vamos ver. Vamos que vamos. Vamos esperar aqui na defesa. Para a gente sentir o que o camarada vai fazer. Aí vem eles de novo com essas porra dessas casinhas aí. Do capiruta aí. Vamos jogar a Valkyrie aqui. Valkyrie arrebenta esses... Bárbarozinhos né. Aquela da daniária. Então vamos lá. Vamos jogar a mosqueteira né. Vem ele. Também tem bruxa nível 2 rapaz. Ih tem torre bomber. Olha lá. Safado. Vamos ver se os... Servos... Se ele não tiver... Se ele não tiver... Filha da puta. Jogou a... Opa. O servinho vai destruir. Show. Vamos ver aqui o gigante agora. Se eu consigo jogar o gigante. Não vai dar. Vou esperar um pouco. Vou esperar. Encher aqui. Tudo tem que ser porra galera. Tem que esperar o elixir encher. Tem que ter calma. Entendeu? Ainda mais quando o adversário for mais forte que você. Que é o caso desse daí. Level 7. E as cartas dele tá bem mais upada que a minha. Aí o filha da mãe vem com aqueles... Foguete lá. Ele destruiu tudo. Pelo menos não jogou o foguete na minha torre né. Porque aí é complicado. Então vamos lá. Joguei meu gigante. Vamos ver se eu vou conseguir montar meu... Meu combo. Gigante. Bruxa. E mosqueteira. Vamos ver. Ó. Vou jogar a bruxa aqui. Vou trazer pra cá aquele... Aquele princes ali né. Vamos ver o que vai dar. Vou jogar minha... Minha valquíria ali. Porque o princesa vai detonar o... Caralho. A valquíria não foi não aí. Porra. Dei mole galera. Porra. Fui olhar lá pra cima. Olha isso galera. A torre dele como tá. Ó. Ó. Minha flechinha. Minha flechinha. Isso aí galera. Viu. Se eu conseguir porra montar esse... Combozinho cara. É certeza de sucesso. Bruxa. Com... Com gigante cara. E mosqueteira por trás. É certeza. Porra. O cara foi na minha mosqueteira cara. Que isso. Joguei minha valquíria ali. Vou jogar a flecha ali ó. Dei mole ali naquela flecha ali. Mas tá de boa. Que eu já podia ter matado o jogo. Vamos jogar lá... Os servos. Olha isso galera. Vai ser top. Porra. Não vai nem precisar destruir lá. Será? Vamos jogar o gigante ali de novo. Ali ó. Jogar a torre bomber aqui. E qual que eu jogo a flecha galera. Dá a planta aí. Vou jogar nessa daqui. Vai ficar maneiro. Show galera. Top. Galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem gostou deixa o like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal se não for inscrito galera. Tamo junto. Abração. Fui. Tchau. 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 Obrigado.